E aí pessoal, meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais um vídeo novo aqui pra vocês sobre o Motorola One. Então, é vídeo de Motorola One, então me traga o dedo no like, que eu sei que vocês gostam bastante sobre essa informação do aparelho. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, que isso vai estar nos ajudando bastante. Vamos lá para a informação. Mais uma vez quero mandar um salve pro maninho Gabriel Luiz, tá? Ele tava conversando com a Motorola aqui e ele mandou aqui, pessoal. O Newton respondeu ele, né? Respondeu bem assim, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A atualização está sendo enviada aos poucos para esse modelo. Alguns estão recebendo hoje, outros irão receber amanhã. E assim por diante, pode chegar a qualquer momento para... vai continuar aqui, ó. Para você. Recomendamos que acompanhe o blog oficial e as redes sociais da empresa para se manter informados sobre a disponibilidade de atualização. É... no caso... da Motorola, né, pessoal? Ele até colocou o link ali, mas todo mundo sabe qual o link que é. Aí, tá? Então, pessoal, já tem gente já recebendo o Android 10 hoje, tem gente já recebendo já amanhã, né? E aí vai. Todo mundo sabe que por lote o que aconteceu com o Moto One Vision, o One Action e o Moto G7 Plus. Foi por lote. Depois, quando chega o lote final, todo mundo recebe de uma vez. Aí, ok, pessoal? Lembrando que o seu Motorola One tem que ser ZTO. Não pode ser vinculado à operadora. Se for vinculado, você vai dançar sem música. Tem que ser ZTO, pessoal. Para você saber se o seu é ZTO, você vem aqui em Sistema, Sobre Dispositivo, Desce um Tiquinho de Nada, Canal de Software. E você pode ver que o meu é RET BR. A última opção, Canal de Software RET BR. Se você tiver Team BR, Vivo BR, alguma coisa assim, infelizmente o seu é vinculado. Enfim, graças a Deus o meu é RET BR. O que acontece é que o meu é ZTO. Então ele vai estar recebendo imediatamente a atualização. Assim que ele começar a receber, eu trago o vídeo para vocês. Eu estou querendo fazer o vídeo em live, atualizando o Moto da Lua. Aí, combinado? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.